Vou transitar novamente para outra tela. Galerinha, eu vou fazer uma rápida passagem aqui, tá? Uma rápida passagem pelos textos que apareceram na FUVEST 2021. Então, como vocês podem ver, eu vou até colocar na tela inteira, eu acho que vai ficar melhor para vocês, tá? Vou subir, vou sair, esse rostinho vai sair brevemente. Galera, a FUVEST 2021 trazia cinco textos motivadores. Esse primeiro texto falando sobre o neoliberalismo, a gente não vai ler tudo, tá? Mas a gente vai tentar traduzir a maior parte das informações com certeza. Texto número um. O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as sociedades que a seguem no caminho da modernidade. Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos no universo de competição generalizada. Competição generalizada. Vou transitar de novo a tela. O que esse texto está sugerindo? Que o neoliberalismo, vigente na atual conjuntura, na maior parte das situações democráticas e países democráticos que acontece, é um regime que faz com que nós nos tornemos cada vez mais competitivos pelo capitalismo cada vez mais acirrado, tornando nós todos empresários de nós mesmos, claro, nos responsabilizamos também por nossas condutas, nossas ações, mas, enfim, gera uma segregação maior entre ricos e pobres. Então, esse texto está defendendo a ideia de que sim, na atual conjuntura existe uma confusão, existe uma desordem global, ok? Então, beleza, pegamos a informação desse texto. Vamos para o próximo. Esse texto, bem interessante também, que é do Andrade, Mário de Andrade, perdão, Carlos de Mundo de Andrade, que foi uma referência do ano anterior, aí, à leitura obrigatória da FUVEST, falou aí da obra Clara Enigma. Esse texto é um dos textos que fecha a obra Clara Enigma, muito famosa aí do, estou falando do Mário aqui, do Carlos de Mundo de Andrade, tá? Clara Enigma. Dá uma olhadinha nesse trecho rapidinho. As mais soberbas pontes e edifícios e o que nas oficinas se elabora e o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos das terras dominados e as paixões e os impulsos e os tormentos e tudo o que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para sem beber, no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. Esse último trecho é importante. Para Drummond, na leitura de Mundo Contemporâneo dele, tudo isso se reduz à estranha ordem geométrica de tudo. Apesar da ordem geometrizante dos prédios, das ruas, das avenidas, tudo é muito estranho. Há um estranhamento do autor, do eu lírico, muito sensível às mudanças, mudanças de que tudo está, na verdade, caótico. Beleza? E aí, mais um para vocês. Texto 3. Aqui tudo parece a esse texto do Veloso. É uma composição musical. Não vou cantar porque eu realmente não sei cantar. Então, não me arrisco. Aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. A cidade parece isso. Tudo é menino, menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo. Para a lua, nada continua. Alguma coisa está fora de ordem. Fora da nova ordem mundial. Confusão também de coisas que aparecem, de símbolos que aparecem à sua frente. Texto 4, da Mafalda. Assim vai o mundo, todo remendado, por mais que a Mafalda tenha que consertar. Essa tirinha aqui fala por si só, né? E o último texto, da Grita Thunberg, que ela dá um grito mesmo de socorro, de necessidade, que foi um discurso que ela fez em Davos aos adultos, aos governantes, às pessoas que têm comando, voz de comando, né? Os adultos ficam dizendo, devemos dar esperança aos jovens, mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias. E eu quero que vocês ajam. Quero que ajam como agiram em uma crise. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque está. O mundo está em desordem. E aí, as orientações finais da banca, né? Qual o tema que você vai discutir? O mundo contemporâneo está fora de ordem? Gente, olha os textos todos que a gente viu. Sim. A afirmação que eu deveria levantar, sim. Então você deveria levantar a tese de que o mundo está caótico, e a partir disso, argumentar, articular-se para provar. E não precisa ir muito longe, não, cara. Olha quanta coisa aconteceu o ano passado para provar que o mundo está caótico. A gente teve a questão da pandemia muito evidente que eu poderia utilizar como recurso argumentativo. A gente poderia falar também da questão da crise ambiental. Nós tivemos um ano, um dos piores anos no Brasil em termos de crise ambiental. A gente teve diversos fatores de desmonte da máquina pública no que diz respeito ao Ministério do Meio Ambiente. O fracasso no combate à pandemia instituído por um governo que muitas vezes era acéfalo no Brasil também. Então veja quantas coisas aconteceu só no Brasil. As questões reacionarem contra o racismo. O mundo está fora de ordem. Está uma bagunça. Então veja que essa articulação toda que a banca esperava de você teria que ser feita. O aluno que colocasse que não estava em desordem esquece. Esse aluno tangenciou demasiadamente o tema e às vezes de acordo com situações agravantes poderia até zerar o tema. Então era isso que a banca esperava de vocês. Lembrando aqui que a banca FUVEST exige título. Quem quiser conferir vou passar de novo. Olha o último tópicozinho ali. Dê um título à sua redação. Então toma cuidado. Inclusive na folha de redação você não precisa ficar com medo na FUVEST que a folha de redação tem o recorte margeado de 30 linhas bonitinho e fora da folha de redação um pouco acima centralizado nós temos um espaço especificamente para colocar o título. Então pelo amor de Deus não pense que é um Enem da vida. Ah o Enem não precisa de título. Não precisa. Mas a FUVEST precisa. Se você não colocar você está cometendo um deslize muito grave que vai descontar pontos. Ok? Então toma cuidado com isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto